O ano de 2018 já é findo. Neste ano, a Assembleia de Deus em Abreu e Lima completou 90 anos de existência em terras pernambucanas. Neste ano, a Igreja também doutrinou, orou e adorou a Deus. Evangelizou nos templos, nas casas, nas ruas e expandiu missões. Disse, pulou e batizou novos membros, construiu novos templos e expandiu na comunicação externa. Ensinou, capacitou lideranças e fomentou o ensino teológico. Estendeu as mãos aos necessitados, fez inclusão e ação social. Cuidou das famílias, crianças, adolescentes, jovens e idosos. Em 2019, a IADALP prosseguirá unida e ativa. Até 2028, estará marchando para o centenário.